Você tem que abaixar a boca. Não. Não, eu sou bem, né? Eu tenho que ficar maior. Como é que é? Tem que segurar aqui assim, ó. Segura aqui. Nossa, mãe do céu. Lando, 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 nerd! Espere-visão nerd! Eu tô achando muito engraçado você. Por que? Essa máscara do Bane. É maneiro essa máscara. Eu acho muito maneiro, cara. É maneiro, né? Apesar de ter sido aquela... É um limiar de madeira e bizarro, né, cara? Esse Bane do filme. Não, não faz sentido nenhum, né? Por que ele usa essa máscara pra dor? Sei lá, cara. É um... um Darth Vader moderno. É, tipo um Darth Vader, né? Uma coisa assim. Then I will break you. Muito bem, Azaghal. Hoje nós temos um... O que que... não, o que? I will break you. I will break you. I will break you. Azabame. Azabame. Azabame, oh! Azabame. Ah, que beleza. Isso aí, meu Deus. I will break you. Tá bom, Azabame. I will break your heart. Azabame. E não fala isso. I was wondering what would break first, your spirit or your hearts. Eu tô improvisando. Tá improvisando? Toma lá, improvisa aí, Azabame. Azabame, agora fiquei tímido. Ah, olha aí, Azabame, tímidinho. Ah, beleza. Muito bem, Gaveta. Vamos direto para o nosso top 10. Sim, mais um top 10, né? A gente adora vocês também. E hoje nós vamos falar sobre insultos. Isso. Xingamento. É, exatamente. Curse. Curse, que em inglês fala curse. Curse. Mas se você botar curse, você não acha insulto. Curse seria maldição. Mas isso é para xingamento também. Mas não no Google. Curse não. Curse não. Você bota curse e ele não acha. Nada. Não acha o quê? Nada de curse. Só maldição. Ok. Você procurou como curse no Google. Movie curse. Não é movie curse, cara. Que burro, dá zero para ele. Se você quiser colocar palavrão, você põe curse word. Curse word. Um palavrão. É isso aí. Ok. Mas o resto é insulto. Insulto. Exatamente. Certo. Mas então, o cinema está cheio de insultos, assim como a vida real. Aliás, muito mais na vida real do que... Mas somos insultados sempre, né? Na vida real. Para que inventaram os comentários do YouTube? Vocês sabem muito bem. Para as pessoas botarem para fora essa oncia de insultos. Exatamente. Só que na história do cinema nós tivemos várias cenas memoráveis que envolvem insultos. Isso. E nós aqui escolhemos o nosso top ten. Sim. Que é um que importa. É. E pra dentro. Faça você mesmo o teu. Exato. Ninguém vai assistir, mas foda-se. Olha Azaghal um babaca. Esse é o Azabane. Pera aí. Eu sou o Azabane. I will break you. Tá bom. Vamos para o número 10. E dá-se um legado nós temos aqui um... Caraca. Você... Eu não sei se você está com alguma doença. Você fala tão embolado que eu não consigo mais entender. Não está me entendendo? Não. Bem, não está me entendendo. Em inglês no lugar... Eu não entendi o que ele falou. É verdade. Vamos abordar. Tem que fazer uma... Espalha as palavras. Aproveite. Saboreie. Sim. Você sabe o que você vai falar. Mas as outras pessoas não. As outras pessoas não sabem. Então... Como é que eles fazem aqueles... Não sei, cara. Viva. Viva. Explica só. Rola. Rola. R... Rola. R... 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 Em décimo lugar, Azaghal. Um insulto que foi inventado para um filme. Porque nós vamos falar de Princesa Leigh Hansolucci. Lindo casal que ama se odiar. Olha só. Stuck up. Stuck up. Você sabe o que significa? Stuck up. É o... Convencido. Half-Witted. Que wit é sabedoria. Então, half-witted. Tipo, seu imbecil. Imbecil. Também existe imbecil. Existe imbecil. O Larry David adora usar imbecil. Imbecil. Mas então. Stuck up. Half-Witted. Scruffy-looking. Scruffy-looking. Seria desleixado. Nossa. Nerf Herder. Pastor de Nerfs. O Nerf. O Nerf. O Nerf. O Nerf. Seria o pastor de Nerfs. O Nerf é tipo um búfalo do mundo do Star Wars. Em que é um trabalho menor. Por isso que eles chamam de pastor de Nerfs quando se fosse... Então elas chamam ele de convencido imbecil, desleixado e pastor de Nerfs. Que foi o preconceito contra todos os pastores de Nerfs do mundo do Star Wars. São necessários. Mas é engraçado que o Han Solo ele ignora todos os outros e ele fala assim... Quem é Scruffy-looking? Quem é desleixado né? Who is Scruffy-looking? Porque ele é o Han Solo porra. Muito bom. Número 9. O clássico de South Park. O que esperar de South Park. O que esperar? Curse. Insultos. Curse words. Curse words all the time. Mas nós temos um momento... Temos um momento daquíssimo né? Total né? Speak English. Speak English tá demais. Exato. Cause words all the time. All the time. All the way down. Talk English with me gaveta. O que se destaca em South Park dentro de um universo de insultos foi quando o Kyle decide cantar uma música de insulto à mãe do Kyle. Que ele odeia o Kyle né? Shut your fucking mouth, Carmen! On Monday she's a bitch. On Tuesday she's a bitch. On Wednesday to Saturday she's a bitch. Day and on Sunday just to be different. She's a super king. Call me a me a bitch. E ele quer chamar a mãe dele de bitch. E ele... Ele sempre... Ele fica tentando cantar e o Kyle corta ele. Mas aí chega uma hora que ele não aguenta. Ele canta a música inteira. Extrapola. Will! Don't do it, Cartman. Will! I'm warning you. Ok, ok. I'm getting pretty sick of him calling my mama. Will! Cause mom's a bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. Have you ever met my pretty cause mom, she's the biggest bitch in the whole wide world? She's a mean old bitch and she has stupid hair, she's a bitch 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 bitch. Bitch 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 bitch. She's a stupid bitch bitch! Uh, Cartman... Cause mom's a bitch and she's t-t-dirty bitch. Em oitavo lugar um clássico dos westerns. e um xingamento que a gente achou por acaso. Exato. A gente tava fazendo a nossa lista, não foi tão simples fazê-la quando a gente achava que ia certo. Exato. E de repente a gente vê o... O Bom e o Mal. O Bom e o Mal e o Filho. Isso, o Bom e o Mal e o Feio porque não é? É, mas o nome do filme em português não é isso. É o Bom, o Filho e o Mal. Não. Não é, cara. Ah, é... É três... Três Homens em Disputa. Três Homens em Disputa. Isso. É uma coisa assim... Eu não sei, é só mais por um... O Bom e o Feio, né? The good, the bad and the ugly. O clássico. Mas aí, o que acontece? Qual é o insulto? Seu filho de mil pais. Son of a Thousand Fathers. Cara, isso é um insulto. É um puta insulto, cara. Isso é um insulto elegante. Não é? Você não tá usando nenhuma palavra de baixo calor. Não, não. Mas você está dizendo que a mãe... É, exato. Do alvo... Exato. É uma tremenda... É, é, é. De uma senhora rodada. Mas ele não precisa usar nenhuma curse word. Não, exato. Son of a Thousand Fathers, cara. Lembra disso, cara? Quando você quiser, use. Guarde isso pra você usar no momento certo. Número 7. Breaking Bad. Não poderia deixar de estar nesta lista com o nosso querido... Jesse Pinkman. Bitch. Bitch. É muito bom. Olha aí, olha aí quantos bitches. Caraca, que pariu. Não é um drama. Gaveta é drama. Ok. Não é? É. Então... You have an English nickname, Gaveta. Tem que falar que nem o Bailey. Essa é a Bailey. You have an English nickname, Gaveta. Ai, canta demais. O sexto lugar nós vamos dar para o nosso querido Arnold Schwarzenegger. Porque ele... Bom, ele tem um monte de frases clássicas. É porque esse Top Ten não é só do cara falar um... É. Foda-se. Sabe? Exato. Não é isso. É a intenção. Exato. E a originalidade. Esses são os quesitos desse carnaval de Palavra. Mencionando assim, não é o sexto lugar, mas a gente pode mencionar aquela frase clássica do Estranador do Futuro 1, que ele até escolhe qual é o insulto. Com o que ele vai falar. Hey, buddy. You got a dead cat in there or what? Fuck you asshole. Crone. Ele é fantástico. Mas esse do Crone é muito bom, cara. Ah. Porque ele tá num momento de merda. Tá indo pra morte. Sim. Sim, sim. Uma morte de guerreiro com a espada na mão, que é uma boa morte. Sim, sim. E ele começa a rezar pra Crone, o deus do aço. Exatamente. O deus dele. E ele fala, olha, você não tá nem aí pra vida do cara. Se o cara for bom ou ruim, foda-se isso tudo. O que importa é que são poucos contra muitos. Exatamente. Então, por favor, me dê a vingança. Cara, eu fico arrepiado com isso, mano. É, graças-lhe. Porque a vingança é um negócio tão maravilhoso. Sim, velho. E ele fala, olha, também se você não quiser me ajudar... Como é que é? To hell with you. To hell with you. To hell with you. To hell with you. Vai pro inferno. É, vai pro inferno. Ele manda o deus que ele acabou de rezar. To hell. To hell. To hell with you. To hell. Ah, que a tua pronúncia fica meio confusa. É, porque ele fala, to hell with you. To hell with you. Mas aí, ele reza pro deus dele. E ele manda o deus pro inferno. Ele manda logo pro inferno. Quer saber se você vai ajudar? Ótimo, tá tudo bem. Se você não quer me ajudar, vai pro inferno. Vai pro inferno. Muito bom, cara. Número 5 também, mais uma do Arnold. E eu vou também mencionar outra que... Não é bem um insulto, mas é um clássico início do filme Predador. Quando ele encontra com... Essa não é número 5. É só uma roda. Não, não. Só tô mencionando. É só uma roda. Ele encontra o amigo dele, o Dylan. Dylan! You son of a bitch. Que é o Apollo Creed lá. Isso. Eu son of a bitch. É, e aí tá! You son of a bitch. Essa cena, ela fala sobre os filmes de brinquedos dos anos 80, cara. É aquilo mesmo, cara. É isso que você tá pagando pra mim. Músculos em atrito. Mas o quinto lugar vai pra outro filme do Arnold mais antigo, de menos sucesso chamado O Sobrevivente. De menos sucesso? É, menos sucesso que os... Uau, esse filme é irado! Não, eu sei que é irado, mas ele não foi tão lembrado, né? Não é tão lembrado quanto os outros. Absurdo. Contra o Senador do Futuro, aí. Eu lembro desse filme. Conan, etc. Não, eu também lembro. Pra quem nunca viu, é tipo Hunger Games, só que nos anos 80 e com Arnold Schwarzenegger. É isso. Será que já viu? Acho que você não deve ver mais, eu acho. Não, esse filme tá datado, cara. Eu acho que ele tá na regra dos clientes. Peim tosco, cara. Ele fica com esse... Com esse... Spandex. Amarelo, olha esse. Todo de lycra. Muito bizarro. E aí, o nome do filme em inglês é The Running Man. Isso. E é tipo um reality show com morte. E todo mundo fica torcendo. É um filme à frente do seu tempo. Só que o tempo que ele tava à frente já passou. Saca, né? Exatamente. O tempo veio, passou e foi atrás. Ele agora não tava mais. É, exatamente. Mas o fato é que no final ele tá tão puto com o cara lá, o organizador, os jogos e tal. Ele, depois de matar um monte de boss, né? Tem uns boss e tal. Os dois são tão toscos, cara. Tem no Sub-Zero. Os velhos gordos que pegam o lado do cu, cara. Que filme, cara. Tem no Sub-Zero, cara. Tem no Sub-Zero, cara. Hey, Killian. Here is Sub-Zero. Now, Plane Zero. Nossa, um mais tosco que o outro, cara. O japonês lá, de rock, nosso. É uma merda. Ele mata o cara, ele pega a câmera, ele tá puto, cara. Ele chega e olha... Esse é um dos melhores insultos do Ardo. É excelente. Guarda um lugar pro meu punho. Porque eu vou... Cara, é muito foda, cara. Ai, ai. Não sei demais. Número 4 já esteve aqui no Edge Office em várias ocasiões. Sargento Harkman, de Full Metal Jacket. O que dizer? Não dizer nada. É o cara que... Aquela história, pra quem não ouviu. Esse cara... A gente realmente não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada? Não, não. Não precisa dizer. Hoje vai ser o Speaking. Não tava scripted. Ah, já. Não estava no roteiro. E ele, Sargento Harkman, sabia insultar assim na hora. O cara militar, realmente. Militar, de verdade. Ele exercia esse skill dele. E aí, cara. O cara ia embora. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Número 3. Uma cena inusitada. Curta. É curta, entendeu? De um filme controverso. Django Unchained. Exato. A refilmagem de releitura de Tarantino, do clássico dos westerns também. Tem muita palavrão, muito preconceito, né? Tem muita N-word. Mas essa cena em específico, ela tá aqui pela loucura da cena, né? O conceito da loucura. A cena é tão curtinha? Toca lá aí, gaveta. Você tem um negro, racista, pedido encarecidamente para Jesus Cristo, para deixá-lo matar este negro. Exato. Negro... Ele usa a palavra mais forte. É porque não vão usar a palavra ofensiva, né? Ele usa a palavra ofensiva lá em inglês. Exatamente. Então, é... Caraca... É um xingação. É tudo, né? É um insulto a tudo, cara. É um insulto a tudo. É um insulto até a Deus. Exato, né, cara? É muito reluque, cara. Ai, caraca. Número 2. Agora nós estamos na Big League. Nós estamos falando de profissionais do insulto quando trazemos Al Patino e Scarface. Tony Montana. Cara, Tony Montana, esse... Eu e Azaghal, a gente ficou discutindo um tempo qual seria o melhor papel da vida de Al Patino, porque temos o poderoso chefão, tem o perfume de mulher, tem vários filmes, mas a gente acha... Dog Day Afternoon, um dia de campo. Que é um filme que não se fala muito e tal, mas é excelente. Mas a gente tá chegando meio que a conclusão aqui, entre nós, que Scarface talvez seja a obra-prima dele. É muito bom. Porque ele tá possuído, cara. Ele tá possuído. Ele tá possuído. É outra pessoa. Ele tá possuído. O Scarface é a refilmagem do filme da década de 30. O rosto... O rosto dele se modifica, cara. É assustador mesmo. Scarface é a refilmagem do filme da década de 30 sobre um gangster que eles mudaram o esquema, trouxeram, ao invés de ser gangster, de mafioso italiano, passou a ser um cubano que foi erradicado nos Estados Unidos. Eles contextualizaram, né? Contextualizaram. Foi excelente, né? Quando Cuba assaltou um monte de bandido, todo mundo fugiu pros Estados Unidos e os Estados Unidos deu abrigo político. Não assaltou só bandido, eles assaltou pessoas marginalizadas. Marginalizadas, estavam presas. Estavam prisioneiros políticos, contra o regime, prostitutas e criminosas. E o Tony Montana vai pra Miami e ele cria um império da droga, da cocaína. Ele escala o império da droga. Ele escala, exatamente. Um monte de cocaína. Ele vai do zero até o topo. E essa é a história trágica, né? Desse cara, desse criminoso. Só que ele tá com ódio, mano. Ele tá com um diabo no corpo. Nem quando ele fez o diabo nesse filme. Ele era tão demoníaco. No Advogado Diabo, ele era tão demoníaco quanto Scarface. Você acha que eu sou um diabo? Você é um diabo? Você é um diabo? Você sabe o que eu tô falando, você diabo diabo. Cacarote. Cacarote. Como é que você pode botar tanto ódio? Não é? Você acha que eu sou uma porra barata? Uma barata. Exatamente. É muito bom. Você é um pedaço de cocaína. Mas não me chamam de cocaína, ok? Eu vou pôr o seu diabo. 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 Eu vou pôr. Ok, eu vou pôr. Eu vou pôr o seu diabo. Eu vou pôr o seu diabo. E eu vou pôr o seu diabo, irmãos! F*** eles! F*** eles! F*** eles! F*** eles! F*** você! Eu tenho um buraco de cocaína. Você é um buraco de cocaína. Não te f*** com mim! F*** ele! 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 Isso ficou tão emblemático que no jogo do Scarface que fizeram depois, não foi um jogo tão legal, existia um botão de insulto, cara. Era tão... você tava no meio do tiroteio e ficava piccando o botão foda-se. Em primeiro lugar, agora é para tudo. Para tudo, tira a música. Nós estamos falando do rei dos insultos de Hollywood. É muito importante dizer que tem muitas outras pessoas que xingam por aí. Sim, verdade. Mas, quando você faz isso com amor... Quando você faz isso porque é uma habilidade sua... Inata. É algo que vem de dentro de você. Vem. E você é insuperável. Joe Pesce. Exatamente. Joe Pesce que fez um personagem de sua vida inteira. O que é o Joe Pesce, né? Que é esse pequeno mafioso irritado... Cheio de ódio no coração. Exatamente. Que morre e volta em todos os filmes. Ele é tipo imortal. E tá assim... É um festival de fecs. Com destaque essa cena no deserto do filme Cassino, do Scorsese, que são os mais clássicos com ele. Onde ele chama o... O... Get this through your head, you... Get this through your head, you Jew motherfucker, you. You only exist out here because of me. You Jew motherfucker you. Cara, o que significa isso? Ele chama o Denner, porque o Denner era judeu. E ele zoava o cara que ele era judeu. You Jew motherfucker you. You Jew motherfucker you. You Jew motherfucker you. Caraca, cara. É muita loucura, cara. É engraçado que se você pegar alguns filmes do Joe Pesce, você consegue construir uma cena inteira com fecs. Sem ouvir o diálogo, mas você entende. É tipo um stop motion de fecs. Olha aí. Ele faz o imso de foi. FUKIN, 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 FUK Muito bem, Nerd, estou aqui eu sozinho mais uma vez para entregar a publicidade da semana, porque Azaghal está viajando, mas já está acabando, senhoras e senhores. Daqui a pouco nós vamos curtir Comic Con e a Nerd Tour California, então fique ligado aqui no canal. Mas eu queria mostrar mais um pedacinho da viagem do Azaghal, porque ele foi na Universal Studios de Los Angeles. E eu falei, Azaghal, já que você vai lá, você tem que ir na atração do Waterworld, porque eu sou mega fã do Waterworld, muitos de vocês sabem, é um filme horrível, acho que é um filme ruim, mas eu sou muito fã, eu adoro esse filme. Então lá tem uma atração de dublês, onde eles reencenam várias cenas do filme, com água, o view e tal. Eu falei, você tem que ir, Azaghal, olha aí o que aconteceu. Essa é o Jovem Nerd, vai gostar, nós estamos em um show do Waterworld. Toma um banho de lua, fico branca como a neve, Se o luar é meu amigo, não vai curar, ninguém se atreve, É tão bom sonhar contigo, O luar tão quente do, Sob um banho de lua, Tá gostando de um meio, Diz ela, É tão bocha da magia, A magia do amor, É tão bom sonhar contigo, Lua tão quente do, Excelente. Bom, vamos lá. Vamos lá, gaveta. Momento jaba absurdo, sozinho. Muito bem, nerds. Hoje vamos falar do grupo A. Você, estudante de graduação, especialização, mestrado, doutorado, ou seja, nerds em geral que estudam, já devem ter esbarrado com algum selo do grupo A, tipo Arte Média, Buchmann, Penso, MGH, Artes Médicas. Por exemplo, o selo Buchmann já anunciou aqui no Nerd Office aquela mala de fotografia, olha aí, que você tá vendo, muito legal, que fez o maior sucesso, a galera comprou pra caramba. Fora isso, o selo Buchmann também publica em várias áreas de estudo interessantes, assim como Penso, que publica Ciências Humanas. O fato é que se você tem algum desses livros aí na sua mira de compras, na sua wishlist, não compre antes de usar o cupom de desconto JOVENNERD, tudo junto, porque ele vai te dar 20% de desconto, mais frete grátis. Então, olha aí, fica ligado nisso pra comprar seus livros do grupo A, qualquer desses selos que eu mencionei. Além disso, compras acima de R$250, você ganha esse caderninho hipster aqui, olha aí, um notebook. Isso pode ser considerado um notebook, é um caderninho de notas. Muito legal aqui do grupo A. Vale até 10 de agosto de 2014, então é rápido, já tá em cima. Então, se você quiser comprar seus livros pra estudar agora na volta às aulas, vai lá no grupo A.com.br e se informa lá, porque vale a pena. Lembrando que a NerdStory está aí, opa! É isso que eu vou te agarar. Você sabe que isso aqui em japanês significa não? Significa não. Então, da tarde, ele fazia não. Não temos que pegar o espetáculo, por isso que eles nunca pegaram. Ele fala alguma coisa do que eu quero. Temos que pegar. Exatamente, cara. Porra. Meu objetivo é a conquista! Muito bem, NerdStory, estamos aí com as camisetas novas. Tem camiseta pra todos os gostos. Exatamente. Tem camiseta pra ver de copo. Tem a camiseta Dias do Nerdcast Esquecido. Tem a camiseta, não preciso calar a camiseta, toda vez que eu falo camiseta. Tem um monte de camisetas, toma a gaveta, vai jogando a camiseta. Dessa vez não gira, dessa vez ela é tipo um paquetebola, toma a camiseta. Compra na NerdStory.com.br. Muito bom. Mas agora, depois dessa enxurrada de insultos que a gente ouviu aqui, e curse words. Curse words, drover. Qual vai ser a pergunta da semana? A pergunta da semana é... Que curse word? Nossa, mãe do céu. O que foi isso? Que xingamento ou insulto faltou nesse top 10? Olha aí, muito bom. Não vale do Awei, tá? O Awei já tá em casa. O Awei já tá em casa. É. Deve estar nessa hora. De tudo. É. O Awei já tá em casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto